Música É isso aí galera, São Paulo paraquedismo hoje é sexta-feira Estamos aqui com a Andresa E aí Andresa, tudo bem? Prazer Wesley, você e seu câmera nessa aventura Cheguei, cheguei Conta pra gente de onde surgiu essa ideia Tive vontade, né, de pular e ontem eu decidi de última hora, foi de férias Por aí vamos pular Bora lá pra cima então se divertir Primeira vez, seguinte, ó, nossa aventura começa lá em cima 12 mil pés de altura, beleza? Aí a gente se joga, seja bem-vinda, bom salto pra gente, divirta-se, valeu Tchau! 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 Sensacional, quero mais, vou voltar com certeza. Recomenda então para a galera? Recomendo, vou trazer a sua amiga. Aê, está registrada, hein? Parabéns, seja bem-vinda, toca aqui. Valeu. É isso aí, faz igual a Andresa, vem para cá. São Paulo, paraquedios, valeu, valeu, Brisa. Valeu. 15 de março, a Andresa chegou aqui e pediu para se jogar do avião. Olha ela lá, uma galerinha preparada. Fala aí, Andresa, como é que está? Já conheceu o nosso grande câmera? Preparada? Preparada. Entendeu o treinamento direitinho? Entendi. Manda um recado aí para os amigos, sem coragem, que não vieram. Bora, vamos lá. É isso daí, bora para cima das nuvens, eu sou Brisa. Vou levar a Andresa a saltar de paraquedas aqui na São Paulo. Bora, vamos lá? Bora. Tchau. 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 Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá uma olhada na minha mão aqui, ó. 5.500, né? A gente vai a 12, então não chegou nem na metade ainda. Bora continuar escrevendo. Um salve pra gente. Valeu. Valeu. Parabéns. Demais. E aí, meninas! Caturres! Demais. Fala aí. 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 Sensacional. Vamos brincar um pouquinho, pode ser? Vamos. Aniversário 3.0 Fala aí. Fala aí. Vamos ver. Fala aí. Fala aí. Fala ali. Quero mais. Parabéns pelo saldo, ele fica ali embaixo na minha porta. Agora olha para essa câmera aqui e conta como foi a aventura. Foi sensacional, maravilhoso, experiência única. Show de bola. Tem que ter coragem, para cima das nuvens, quase 4 mil metros, mais de 200 por hora. Toca aqui e mostra a 10, foi o primeiro dela e foi show, valeu! Valeu! Tchau!